Vem aí! Primeiro, Aracangua Verão Com muita animação Primeiro, Aracangua Verão Você não pode ficar de fora Vem, vem, vem Vem com a gente que vai ser da hora A beija, galera! Dias 8 e 9 de fevereiro No dia 8, sábado Vôlei de praia Futebol, banana bowl E show com a banda Somos Iguais No dia 9, domingo Corrida, ciclismo Final de vôlei e futebol Área de camping Encontro de som automotivo e ultra leves Primeiro, Aracangua Verão Local, Prainha Municipal de Santo Antônio do Aracangua Teremos praça de alimentação E brinquedos para as crianças Venha e traga a sua família Realização, Prefeitura e Câmara Municipal de Santo Antônio do Aracangua Tchau!